Bom dia, bom dia a vocês da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste. Um ótimo dia para você que está na região metropolitana da cidade. Bom dia a vocês. São 10 horas e 53 minutos que a gente está começando mais esta edição do nosso programa da Comunidade 10h54 agora. Você pode ligar e participar pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952. Você que tem do outro lado pode participar também pelo nosso WhatsApp 99153-7959. Esse é o número que a gente vai manter contato com você direto aí. Você pode mandar seu vídeo, pode mandar sua foto, pode mandar as denúncias da comunidade, principalmente as denúncias desse dia de hoje. A madrugada inteira foi marcada por uma forte chuva que caiu na cidade toda e muitos prejuízos já foram registrados pela defesa civil. Então você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade vai acompanhar hoje aqui no nosso programa justamente esses prejuízos e alagamentos por toda a cidade. Principalmente desabamento de casa de novo com uma criança dentro. Ela está bem, não aconteceu nada de grave com ela, mas o susto foi grande. E mais uma vez a gente acompanha aí o que é chover na cidade de Manaus. Quando chove na cidade de Manaus o prejuízo é enorme. A gente vai trazer também para você que tem do outro lado na nossa ronda policial do programa da comunidade dos dois outros homens envolvidos da morte do subtenente Vladimir no último dia 19 de março que foi lá na feira na zona centro-oeste, na feira da compensa na zona centro-oeste. Eles são apresentados pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Foi destaque de polícia aqui no nosso programa da comunidade, principalmente por causa da forma em que o subtenente do exército foi abordado e é destaque hoje aqui no programa. O menor já havia sido apreendido, viu? A gente vai trazer agora os outros dois envolvidos. Vamos trazer também denúncia de Parintins à ronda policial do programa da comunidade. Em Parintins, Tadeu de Souza traz as informações de um militar acusado em atirar em um homem durante uma festa numa casa de show. Um policial militar é acusado de ter atirado nesse homem no meio de uma festa. A gente vai trazer os detalhes da ilha com Tadeu de Souza. Vamos trazer também destaques lá de presidente Figueiredo e a denúncia também do interior. Uma mãe foi presa, foi detida e o Conselho Tutelar tirou o filho dela de nove anos das mãos dela. Ela foi detida por ter agredido o menino. Você vai saber direitinho o motivo. Não julgue antecipadamente antes de mais nada, né? Você vai saber direitinho o motivo do destempero dessa mãe, porque ela teve um motivo. Claro que nada justifico o que ela fez com a criança, mas ela destemperou. E a gente vai saber a razão disso ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. 10 horas e 56 minutos. Vamos trazer também a denúncia dos moradores do Lago Azul. Eles reclamam da falta de infraestrutura. São três anos que a rua que atravessa 16 não recebe manutenção nenhuma. Nunca saiu daí. Você que está vendo aí, olha, está com mato alto, está com asfalto sem asfalto praticamente, está na terra, está no chão batido. E esse é o destaque da comunidade que a gente vai trazer para você. São 10 horas e 57 minutos. O Agora desta quarta-feira já está no ar. O Agora desta quarta-feira já está no ar. O Agora desta quarta-feira já está no ar.